cena clássica, ventilador lento no teto, cara esse é muito cyberpunk, eu lembro disso em Blade Runner, acho que até foi uma pequena homenagem ali e o que a gente tá vendo agora é o Johnny Silverhand no corpo do V estão percebendo as duas vozes juntas? obviamente que isso é uma decisão artística estética pra reforçar o fato de que os dois estão fundidos, né? o corpo do V com o timbre de voz do V, enfim, tudo do V mais a psique, o constrócto do Johnny, inclusive de azul e vermelho passou a ser azul e amarelo e aqui é o epílogo, ou seja, é aquele capítulo que vem depois do final, é o desfecho, é o fechamento da história nós estamos num apartamento totalmente diferente do apartamento do V, inclusive a música que vai tocar agora eu achei foda pra caramba musicão maneiro do caralho não lembro de ter ouvido essa música no jogo antes, esse é o apartamento do Johnny Silverhand ou pelo menos o apartamento que a gente conseguiu depois de voltar, que o Johnny conseguiu depois de voltar à vida carnal, por assim dizer eu cometi um pequeno erro nesse desfecho, nesse epílogo eu deveria ter ficado um pouquinho mais nesse quarto ouvindo esse disco, ouvindo essa música mas eu tava assim, eu tava... eu não vou mentir pra vocês eu não imaginava que fosse possível o Johnny Silverhand assumir o lugar e a gente jogar como o Johnny de fato, um carne e osso minha cabeça zoou, eu fico muito zoada nesse momento muito zoada, eu não sabia o que fazer tudo, todo o inventário do V não tá mais aí as roupas são todas do Johnny o dinheiro, vocês podem ver, eu tô com 10 mil ads 10 mil euro dólares eu tinha como ver, eu tinha acho que 35 ou 45 mil acho que era isso apartamento do Johnny Silverhand um apartamento funcional, vocês podem ver que tá até um pouco arrumadinho pro nível do Johnny Silverhand, o cara era um porco mas inclusive no térreo, diferente do V que era lá no alto a jaqueta samurai a jaqueta samurai sapato, calça, jaqueta e camisa é a roupa do Johnny, pode ver ali ó a parte do... da relíquia tá 0% porque o Johnny assumiu totalmente tá vendo ó vida sem V eu fico imaginando se todos os finais vão ser assim com exceção de quem tá no controle será que todos os finais vão ser finais entre aspas né tristes em que o V vai morrer de qualquer jeito tá aí este é o Johnny no corpo do V mas o meu final quem diria Johnny Silverhand vive e uma escolha consciente 100% surpreendente este final pra mim e eu não tenho a menor ideia do que significa este epílogo esse epílogo nem é muito longo tá pessoal podem ficar tranquilos não vai ser um vídeo de duas horas não eu até gostaria que fosse eu inclusive tava torcendo mas eu achei que ia ser meio difícil pra que eu pudesse continuar o jogo como o Johnny Silverhand mas como o próprio própria cena inicial pós escolha diz é um epílogo epílogos são curtos epílogos costumam ser curtos e direto ao ponto e aí a gente conhece esse garotão aí que é fã de guitarra e a dinâmica do Johnny com ele eu percebi na mesma hora eu percebi na mesma hora do que se tratava o Johnny é uma espécie de figura paterna pro Steve e o Johnny não é mais o Johnny o Johnny foi mudado o Johnny foi positivamente influenciado pelo V e foi assim que eu joguei meu epílogo eu fiz o roleplay do Johnny misturado com o V isso foi muito foda cara a CD sabe escrever história é uma pena o que aconteceu com esse jogo e todos os altos e baixos e e as controvérsias é um puta de um jogo eu vou levar eu vou levar eu vou levar minha mãe se despertou quando eu não me falo quando eu não me falo que eu estou deixando mas não é como ela pode me ouvir quando eu tento me alertar você está prontando você está prontando ao pai do Steve você pode ver que é um pai abusivo eu não vou entrar em determinadas discussões mas eu vou só eu vou só dizer o seguinte eu estava lendo e li muitas vezes a história do Stallone e do Schwarzenegger e ambos tiveram pais bastante abusivos e eles têm uma visão positiva dos pais deles hoje tem uma música chamada A Boy Named Sue do Johnny Cash em que ele conta a história de um pai que dá um nome pro filho de menina dá um nome de menina pro filho homem dele e esse pai abandona a família essa história é muito maneira muito maneira essa música procurem A Boy A Boy Named Sue Mas enfim qual era a situação ali você tinha um pai abusivo verbalmente abusivo e fisicamente abusivo e agrediu o filho e aí obviamente que o primeiro instinto da maioria das pessoas é arudecer o cacete nesse cara e ensinar uma lição pra ele mas eu não sei se isso seria bom pro filho porque apesar de tudo é o pai dele e por mais que o filho dele diga não me importa bem feito não sei o que ainda é o pai dele outra coisa lembra que eu disse o Johnny Silverhand não é o Johnny Silverhand ele é uma mistura do Johnny Silverhand com o V o V teve uma grande influência sobre muita coisa que o Johnny viu e presenciou uma grande influência positiva além disso tem o sacrifício do V o V deu ao Johnny a oportunidade de voltar a vida carnal de certa maneira então eu estou agindo num roleplay em que o Johnny não é mais tão impulsivo e que o Johnny é muito mais maduro pra lidar com determinadas coisas e tem muito mais empatia e muito mais sensibilidade então eu estou indo por esse caminho claro é o Johnny Silverhand não é o V então ele ainda vai ter algumas coisas da parte da impulsividade e vai tomar decisões um pouco mais como é que eu posso dizer ele vai tomar decisões ele vai ser mais convicto em decisões que ele vai tomar porque ele tem a maneira dele enxergar o mundo e a maneira de pensar no entanto ele tem essa influência positiva agora como uma voz um freio moral por assim dizer um freio talvez ético e é dessa maneira que eu estava jogando e fazendo roleplay com o Johnny Silverhand nesse momento que você está vendo aí eles estão conversando sobre bandas conversando sobre músicos obviamente que as respostas que eu estava dando enquanto eu estou fazendo a minha interação com o Steve esse menino é tentando ser uma figura paterna um exemplo um irmão mais velho que seja mais positivo que eu pude ser da maneira que o Johnny sabe ser então algumas respostas óbvio sem mentir sem fingir que eu sou algo que eu não sou mas tentando sempre olhar o lado mais positivo de dar a resposta talvez eu esteja dando profundidade demais apenas um momento de entretenimento um jogo de videogame como diz o Alexandre Ottoni um brinquedo de criança mas eu gosto disso de Tá aqui um lugar de Night City que eu não tinha visitado ainda, por isso que eu falo, essa cidade é maravilhosa, eu tô com 180 horas, eu sei que tem gente que deve ter sei lá quase 1000 horas ou sei lá 500 horas, e ainda não visitou todos os cantinhos de Night City, e esse Time Machine é provavelmente o point pra musicistas mais importante da cidade, da Megalopoli, eu nunca tinha vindo aqui, interessante isso, isso é uma das coisas que às vezes me dá vontade de começar toda uma run com outra origem de novo, porque eu sei que Night City sempre vai ter algo pra me surpreender. O que me desanimou um pouco, é que a CD fez menos trabalhos ou missões, se você preferir, do que do Witcher 3, se ela tivesse feito mais, que eu soubesse que tinha muita coisa ainda, que eu não ia ficar fazendo os mesmos trabalhos de novo, tudo bem, posso fazer novas escolhas, mas se eu soubesse que tinha muito mais trabalhos ainda, eu acho que eu ia estar mais animado pra fazer uma nova run, como eu disse pra vocês, eu ainda tô decidindo, eu tô com uma run pronta de Street Kid, é só começar, vou ver se eu vou fazer isso, obviamente tem todos os trabalhos com os voodoo boys que eu não fiz, mas, vamos ver. A gente veio nessa loja comprar uma guitarra, estamos falando com a lojista e ela vai indicar algumas guitarras pra gente, olha como é que isso vai se desenrolar, olha o porquê que é importante você ter o conhecimento sobre aquilo que você quer, pra você não ser passado pra trás. Ela tá tentando vender uma guitarra pro Johnny Silverhand, aí ela indicou essas guitarras aí. Ela tá começando a ver que o camarada entende do que ele tá querendo comprar, né? É, agora sim nós vamos ver algumas guitarras de verdade, muito foda essa parte, e o Steve tá aprendendo bastante, ou seja, ele poderia estar fazendo merda na rua e nós trouxemos ele pra uma grande lição. É isso que eu falo sobre ser uma influência positiva, e agora a gente tá olhando as guitarras de verdade aqui. A gente pode escolher entre duas. Aqui eu vou dizer pra vocês, eu gostei mais da cor de uma e do estilo da outra, eu vou deixar de surpresa pra vocês verem qual foi a minha escolha. Tensor Paradise. Essa é uma réplica? Tensor Paradise. Tensor Paradise. Tensor Paradise. Tensor Couple Manager. Tensor Paradise. Tensor выпол spelling. Tensor dec groove, vai fazer quekk, parece autentico, bem protegido, deve estar com aproximadamente, Players né, quantos anos 70? 90, e está tendo mais forte. Então conheciremáveis. Vê com a적인 de transporte New bib area Amém. Você quer provar esse? Eu acho. Eu vou deixar vocês dois jogarem aqui apenas. Senão esses avanços lá no fronte irão secar toda essa porta. Eu nunca, nunca ouvi ninguém tocar em server hand como assim. Você sabe? Você sabe? O cara é impressionado, o menino é impressionado. Como é que você consegue tocar igual o Johnny? Aí eu poderia dar uma resposta óbvia ou dar uma resposta positiva. Lembre-se do que eu falei. Eu estou tentando ser uma figura de irmão mais velho, uma figura positiva para ele. E eu não menti. Lembra o que eu disse? Eu não estava a fim de mentir. É. 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 Eu só não digo coisas que eu não acho verdade. Não mais. É. 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 Ia conversa deles é muito legal. Nossa como eu gostei desta conversa. Você está bem, garoto. Você vai jogar mais? Não, é um tempo curto. Vamos pagar. Delta vai sair daqui. E? Eu vou pegar. Excelente. Compramos uma guitarra, muito bom. Agora tem mais um negocinho para fazer. Antes do epílogo terminar. E o jogo acabar, para assim dizer. Sentimento, como eu disse, doce e amargo. Mas essa outra parte do epílogo fica para o próximo vídeo. Valeu pessoal. No próximo é o adeus definitivo. Abração para vocês. E até.